Bom dia galera, estamos aí com mais um vídeo mostrando pra vocês aqui o rebaixamento aqui ó Como vocês já podem ver, já botei uma tira de gesso, um bacon cinzal lá em cima, entendeu? De 8 centímetros Isso aí vai ser o teto flutuante ó Entendeu? É isso aí ó, a parte de cima Ainda tá secando aqui ó, o apoio que eu botei Eu rodando tudo pra vocês verem Entendeu? Importante, a fiação já foi passada né? Porque depois que fechar o gesso não dá pra passar a parte de cima da fiação, entendeu? Então pra não haver muito corte, muito... Estragar o próprio serviço que a gente faz, entendeu? E agora vou pintar essa parte de cima aqui né? Até aqui uns 30 centímetros Já vou pintar Porque o teto vai ficar 10 centímetros daquela placa lá né? O teto flutuante Aí já vou deixar pintadinha a parte de cima já Pra não ter problema lá de pintar Não ter que retocar nem nada Depois quando eu cortar a placa do gesso Lá já tá pintadinho, entendeu? E valeu! Dá um like aí pra nós continuar mandando o vídeo pra vocês Tchau!